Agora fica aqui à espera com esta merda. O servidor demora um bocado a entrar, mas depois entra. Deve ser dos boas. Além de estar lento, eu vou. Ah, mas o speed vai chegar. Vai, vai. Vai, vai. E vai rir. É um protesto. Vocês já disseram, tinham a dizer. Ainda agora disseram, para se calarem e pronto. Quando eles se encontrarem, encontraram-se. Ignorem essa merda. Mas foda-se, mano. A quantidade de gajo que um gajo se começa a dar mal e depois de um momento para outro as coisas dão bem. E depois... Sabe porquê que o Fred fala assim? Porque ele tem um bodyguard da Erlei. Ah é? É por causa da linha de Sintra? Sim, sim, tem um bodyguard. Ah, sou gordo, filha da puta. Ah sim, se o Erlei cair em cima do speed é para matar. Ai ai ai. Graças que eu acho que não faço a mais castanholas com as tuas mamas. Ah, sou filha da puta. Porra, atira lá pela boca que eu não entendo o que tu dizes. Estou no começo, filha da puta. Vamos, vamos. Vemos outra vez e não fico de gordo. Parece um leitão. Mais hardcore sempre. Não cai, caralho. A equipa a limpar, mas não cai. Os Olhack andam ali nas coca-colas, na stream, e ensinam os futos a mamarem coca-cola. Eu estou aqui a ver uma super boxzinha. Está vendo, Olhack? Os Olhack? Os Olhack? Os Chiganos todos do Algarve. Todos os Chiganos. Se quiserem para virem aqui a tapada das mercenias ou a Richo. Eu fico muito contente. Se quiserem aqui um saco de benzo. Estou estúpido. Foda-se, o que é que é isso? Os Chiganos. Eu meto o dedo no cu dos Chiganos. Assim, olha. E ainda com as meias das raquetes. Foda-se. Pode ser que ele esteja movendo umas meias das raquetes. Ou saber dos Chiganos. Foda-se. Os Chiganos se foda-se. Os Chiganos se vêm aqui. Estamos todos. Vai, troca de mapa. Vamos embora. Troca de mapa e vamos embora. Que é o Chigan único. 46 mil euros a seguir. 46 mil euros. Mas não era 48 mil euros. Já vendeu 2 mil euros. Caralho. Está cada vez mais rico. Vamos apostar a seguir. Diz o Kevin. Ai caralho. Eu tenho que meter isto com o chato. Eu não sei se isto vai dar. Espere lá. Vamos meter isto com o Sire. Vamos ver se ele apanha o CS. Esta merda às vezes não apanha. Só um segundo. Eu já vos vejo. Tirpente. Já vi tudo. Tfm 2000. Viste se ainda não viste. Acho que é o próximo peruca. Não consigo ver nada agora. Tfm. Não posso estar aqui em altavos. Eu já vou espreitar em seguida. Suck baby infected. Suck baby infected. Pensava que era sugar baby. Mas ok. Tudo bem. Se calhar é uma abreviatura. Baby infected. Um grande abraço para ti. Obrigado pelo sub. Baby da família. Toda a gente que conhece esta stream ignora o que se vai passar aqui. Isto vai ser uma javardice do caralho. Eu conheço estes gajos todos. Conheço o Caveman. Conheço o Early há muito tempo. Conheço o Z há ainda mais tempo que o Early. Isto é pessoal da pesada do meu tempo de 1.6. Mas é que são gajos malucos dos cornos. Todos. Ok. Acaba. Acaba. É terminado. É finito. Ainda temos o Danic aqui no meio. Mas estes gajos não mudam o mapa. Está difícil. É. Morrinho. Este pessoal não tem noção. Acho que não está a par. E... Olha. Calma Kevin. Foda-se pá. É ok. Viste o que é que ele fez Arlen? Vamos perder o jogo. Estás mandando até Kappa. Eu mando-lhe o manuto da mãe dele. O que? O que? O manuto da mãe dele. Ninguém diz isso. Caralho. Eu essa nunca tinha ouvido mano. Eu essa nunca tinha ouvido. Eu essa nunca tinha ouvido. Puta. Eu nunca tinha ouvido essa. Estás chateado porque eu mandei o manuto da mãe dele. Puta. Este é muito bom. Puta. Eu nunca tinha ouvido essa. Já viste o grupo do Facebook? O pessoal que está lá. O pessoal que está aqui está aqui. Eu que eu sei. Eu nunca tinha ouvido isso pá. Puta que marido. Que estupidez ao Arlen. What the fuck. Quando é que tu tinhas ouvido isso mano? Inventaste agora? Tá. Já viste. Já viste o grupo do Facebook? Ai. Os Arlen. Já viste o grupo do Facebook? Anda para terrorista. Não sejas baitar Arlen. Foda-se mano. Deixa lá eles aí para CT. Ei, já descobriram o nome dele, o nome dele, o nome dele, já descobriram o nome dele. Vou jogar sem ver mano. Vê no fim então, eu vejo TFM, mas isto vai demorar-me. Sabes quem é que está lá? Isto vai ser ridículo. Concentra-me, siga lá vá. Knife? Isto é knife? Táticas, por favor. Táticas o caralho, não deis baits e siga. Tu és muito tactical. O caveman não dá, mas este casco que eu estou aqui atrás dele... Pronto, está live. O que é que querem fazer? O mínimo de organização, querem fazer o quê? O Thor, este casco está aí ao seu lado. Este casco está aí, ali, ali. Siga dar a cara no meio. Ele é muito malandro. Isto tem que ir cá a prioridade. Não é Ander. E aí, a da direita? Conecter, conecter. Ai, 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 ai. Está aí. Está aí? Está aí? Não faz? Eu morri do Conecter. O quê? Do Conecter? Ok, eu também. Eu morri do Conecter, cara. Ali no Conecter era andamento. Eu puxei short sozinho, putz. Só para segurar o gajo do short. Não, não. Eu estava lá short contigo. Acho que ainda é que morri do Conecter. Ok. Já chega? Está a scout, está a scout à esquerda. Estão no Coloss. Está no coloss. Tenham calma, não se põe o o tôi para cima deles, senão isso vai ser... Ah, ok. Isso é isso. a comprar sequins que eu jogasse esse. Dei um boost box, por favor. Deve estar aqui um pod. Deixa-me trabalhar o B primeiro, então. A serpente, a serpente. Ui, o Anaconda. Está na block, está na block. Pode estar na block. O Anaconda. Está em cima daquela merda, é. Este sep é bom. Vocês estão muito tóxicos. Muito tóxicos mesmo. Acho que ainda estão lá. Eu tenho o B. Está, está, está. Olha, o que é que aconteceu ali aquele? O que eu vou fazer? Nós vamos perder esta merda de certeza absoluta. Eu já vi isto a acontecer. Para de calar, caralho. Isto é alegria. É alegria, é alegria. É alegria, é alegria. O que eu já comprova? Não tem o top me, estou aí. Agora rush B contra uma equipa de force suicídio. Podias avançar dois. Vamos ter a bola, vamos ter a bola ao lado. Isto vai dar merda. Está não vi ninguém? Várias táticas. Arly, ficas aí? Está a minha tática rapazes. Está um CT já. Está um 2 CT. Mete smoke já. Está um 2 CT. Ica break, foda-se. Estão aqui gás nos dois? Isto tem TK, sorry. Gás no short, gás no short. Estes gás são muito bons. Estão sem ti? Estão sem ti? Ficas maluco. Sim, sim. Oh filho. Está atrás, atrás. Oh, Caveman. Isso não podes fazer. Toma lá uma arma, Caveman. Que é para matares. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ok. O que é que aconteceu? Quem é que o chinou? Foi o serpente? Não. Porra, deu-lhe uma cacera da cobra. Não. Não, não, não. Eu consigo jogar. Para quem estás aqui? Vou fechar top me, tu queres? Ou isto não. Vou fechar. Foda-se? Estão com a coisa à rampa. Short, 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 short. Um short. Matei um no window. Short, 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 short. Estão com a coisa à rampa. Ai! Foda-se. Estão com a coisa à rampa. Dois, dois, dois. Foda-se. Short puxado também. Ia pá. Isto assim é fudido. Já levou muito nos putas. Onde é que smokeaste? No Conecto. Vou smoke à janela. É só para irmos buscar o do short, bora. Ah, mais vale a lavar. Espera, espera, espera. Isso. Legal. É algo junto, sei. O que é? O que é? O que é? Eu espreitei bem e não vi um caralho. Deixa-me até isto da box, ó. Já lá vou. Vai estar lá a concha. Salta, salta. Consegues saltar para a cena? Eu apareço ao mesmo tempo? Para a cena? É. Caralhos, foda-o, pá. Eu não posso fazer muito. Mas eu faço aqui. Tá aqui. Foda-se. Gajos mongolóides. Está atrás, atrás. Foda-se, tizor. Tempo. Vocês não podem ir, pá. Vocês vão os dois aí no A, puto, pá. Eu vou morrer para o A, puto, pá. Eu vou morrer para o A, puto, pá. Eu morri no short, por acaso. Anda para o main, quente. Anda para o main, trabalha lá o main. É fácil para quem está quente. Eu estou frio com o mau caralho. Vocês estão a morrer para aquele gajo. Para aquele nuvalhão, o Twixy ou o Twixy. Eles jogam bem, pá. Esse gajo joga fixe. Ele joga comigo várias vezes. Espelechei top mid. Short, short, outra vez. Não, não. Está conectado. Mata-se, mata-se. Eu vou rodar A, eu vou rodar A. Matei o jungle. Bem. Oi, está um short, short, short. O Centric trocou. Falta o B e falta o short. Eu vou plantar no lado. Short M4. Está aqui um na kitchen. Está no mesmo lugar. Não, não. Ele não passou short. Ele está na casa B ainda. Não, sim. Podia ter dado essa volta. Não, não. Ele não é rápido. Ele é gordinho, não. Está no mesmo lugar. Está no mesmo lugar. Não, não. Ele não é rápido. O que? O que? O que? Não vai querer a AWP, puto. Olha ele está no CT. No CT. Olha aí à frente. Não, ele está na kitchen. O que? O que? O que é que é? 46 capos. Ei. Tchau. Eu vou só ali comprar um carro. O tempo de fim de ronda está mesmo de fodido. Eu vou só ali comprar um carro. O tempo de cima de a AWP, não. Um 40. Um 40. Um 40. Um 40. Eu vou buscar, eu smokei em top mid. Sim sim. Olha, eu vou devolhe dar a cara. Vocês sabem eu estou de fodido. Sim. Não está com própria a seguração de face. Não está em cássias. Mete-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Estou na bala, rapaz. Olha, eu não viajo, meu. Tem que estar gente. Espera, espera, deixa-me jogar, deixa-me jogar Se calhar não está, nem sequer partiram a madeira Ah, já, 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 já Estas a dizer que eu estava a dizer É, que não partiram a madeira da janela Outro, 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 outro Está ao pé da default Onde foi? De casa B, cuidado de casa B A bomba está apontada para nós, no short Foda-se, estou começando a mexer Foda-se, estou começando a mexer Não Vou lhe dar um culto, era Ele recuou, recuou Ele recuou, recuou Sério Aí não flashou Está no under Está no meio Deixa-te arma, rapazes Já dropei, já dropei Falamos de um golpe arma Go fuck yourself Ai jesus, eu estou tão frio, caralho Este peda é bem diferente do do Fox Eu sou o que a mãe do arde faz quando estou a dar no cu Smoke aí, se não tem tal para mim Meu deus Isto é muita agressividade, olhem por isto Aí não flash, o cabrão Está lá, está lá, não é balco Short, short, short Casinha de short Estou branco, estou branco, estou branco Estou branco, estou branco Morreu, morreu o balco, morreu o balco Está short ainda, short ainda Estão debaixo da casa do A Vocês vêm ir no B, acho que eu gastava sozinho no B Mas não estava um short ainda? Estão A Estão best do A Vão A, eles já sabem dele Está na bilheter A Já tem hits Está dentro da balca Balca, balca, balca Vai Z Vou te smoke ao CT Não estava à espera que ele já lá estivesse Vê se ele está no CT Vê se ele está no CT Este gajo é o do B 100%, o Speed está a jogar B Vocês estão 2 para 1, joguem com a cabeça O Dani está a 30 O CT não vem, pelo menos para já E se fosse para vir já tinha vinho Vou ver se teres O Z está a 10, ouviste também Uhum Oh, dá-se mesmo E faz um reload e faz barulho Ai Jesus Mas é que ias picando, o CT não vinho Hum, foi timing Mas é que ias dando ali um braçozinho Mas ele não jogou mal puto Ele não jogou mal porque Tem que ser ele a trabalhar a ronda E ele trabalhou bem sozinho Eu já estava a tentar spotar tudo O CT Cuidado com os puxos agora Olha, cuidado com o stack clip Hum, caes no A Short resort Estou 28 Mortei short Mortei no A Está outro Vai O ultimo é do B Está CT acho Ou és tu Eu ouvi um passo aqui estúpido Está a ver Está a ver Cuxina, xiname, xiname Ah, o ARD está Mas ainda nada, parem com isso cara Sim Vimos ter ido face Vimos ter ido face O ódio é muito grande Vou roxar rampa É pesado É pesado Acho que anda maluco Vais nos matar a todos Resolva Hum hum Está no minuto Para a costa Matei, matei É, já está puto Estão putas Estão nas putas Estão CT já, foda-os CT, CT, CT Eu tenho o Z Vai para o Short O Srlaka é muito tático Joga bem Z Não sei, era no CT, eu estava a jungle da W Não é possível, ele já estava aqui Ele já estava aqui mesmo Vamos lá, Zor, são os dois lá Vamos matar para ti Zor Já não sabe, Zor Vai, cá dá dedo Ganha este, ganha este Quando fizeram os dois CT, eu plantei Corri, estava um gato Já devia ter um jungle da W Bem saí da rampa, caí o capacita Pois foi, foi só rir Estava a ver só saber assim Queres flasher? Queres flasher Vou flasher, vou flasher Estava a chica ao comigo Caralho, todos brancos, WTF Está a direita, está a direita do bot Oh, NOO Como Estão aqui no ar Queda Estão de igles para isto É a caça das putas Oi? Houve uma escaltada não sei de onde Acho que foi escaltada do ticket Tô a 28 Tô a 28 Puta eu tenho a bomba Tô a 28 e terás de ti nas putas Conector Posso smoke a Conector se quiserem Pera aí Zé Pera aí Mano eu não sabia que ele tava lá Eu tava a dizer que tá um Conector Pera aí O pai tá aqui calma Eu tava a dizer que tá um Conector Pera Entre caixas Então eu tô a dizer que tá Conector E o pessoal caga completamente Mano nós estávamos os dois Os Orlac disse que levou um tiro de scout Eu visei logo que tá Conector Eu também esgacei aquilo Mas o mais estúpido é que aquele gajo que nos matou a todos de scout Deu-me tag a mim e matou a dois Tinha morrido logo Mas eu avisei Eu avisei Eu avisei Alguém smoke a top mid Eu smoke Tá smoke Conector Não puxem já underpass Ele tava lá A esquerda da volta Eu tava lá Ele tava lá a esquerda da volta Ele tava lá a esquerda da volta Faltam um no ar Faltam um no ar Faltam um no ar Faltam um no ar Falta o serpente Não é o puto Casa é Estou a suicida a turma É um conector Não tem casa a ver? Short 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 Qual o conector? Tem-se gato Tem-se gato Tava o gajo de faixa É que eles possivelmos Eu e o Danik Chegamos completamente Impossível lá Caralho FFFF É que este tem TK É tua mãe? Caralhos, fodam mano Oh Jesus Conecta, conecta ou não? Short, short puxado Short a frente Deve ta putas Não sei, não sei Malar as putas Malar as putas Malar as putas Um jungle Lanta um jungle Poxa a mãe vem com perigo Meu putas não ta Vão 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 Guarda ele o peitário a frente rapazes Ele tem que estar aqui, o speed Que arrependa Calma vra almond planta ali Ben Cut vida Mirap Cuida da casa B Mas eu estou e estou em push Ai ta um Quem é tu? Car Costa Caralho F__ Nao O ta uma Ta uma É para outro Quick Tem Pode o tirador Para pegarem curto Eu estou a ver o outro Caralhos, foda-me Nada, nada, eles nem partiram Tem mole aqui Cara fui eu Muitos meios Andas Não tenho nada a CT Estou a ver o outro Não tenho nada a CT Eu vou lhe dizer a seguir Não consegues me matar com armas Não queres nada Mas está a farmar eles precisam de dinheiro É bem, ele quer que me chupem Não consegues me matar com armas Já está isso, aqui a casa Está acampado na leather Ou na certinha Está acampado na leather Ou na certinha Ou na certinha Deu azar Serpente, está bem E eu anaconda Ah Ai caralhos Não, foda-se caralhos Eles me foda-me Eu nunca posso escutar agora Eu queria nem executar o A Deixamos o caveman no meio sozinho Não, olha aquela data A dança da cola Vamos vocês lá Vamos vocês lá Eu já não consigo smokear um caralho Puto, já que eu já smokei top mid para ele Short, 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 short Cave, cave, short Está avançado short Está um... connector? Está um que eu vou matar o do connect Molou, molou, molou Ai! Esperem, esperem Esperem, deixem a gente girar Caralho, pá Não, 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 não Pronto Está a morte Está a CT Está a CT Casa das putas Tem um connector dado Fatih, espera aí Short, short What? Mutei-te What? Como é que eu não o matei? Estão onde? Estão onde? Estou derroto Não o matei-te-se a correr Puto Fudei-me o esquema todo Eu encunei ali Com medo que o gajo estivesse aqui Percebem? Ou aqui Aqui é assim O Dani saltou ou morreu logo a seguida? Não, pá Estão um gajo... Foi suicida ali Vamos lá Não, então não estamos a dizer para vocês esperarem Não, filho Fio, me suicidem Fio Fio Eu posso smokear top mid outra vez, pá Mas depois eu estou a ficar sempre sendo... Vamos meio, vamos meio Faz sentido vocês irem para ali Não temos AW Foi em meio Fio, cara Fio, me digam Short outra vez, short outra vez avançado Short, 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 short Estás para baixo Estou a ver, estou a ver, estou a ver Ai, estou, estou durando Outro, outro conectar e um meio B Conectar e um meio B à frente Já, já vazou, já vazou Posso te flashar o short Já achei Ai Estou a ver Estou a 27, pute Eu estou a 2, pute Estou a 2, pute Estou a 2 Está lá ainda Aonde? Aonde? Estavam no Conectar e não quero doar Não, 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 não Não, 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 não Estou a 27, deixe-me ir à frente, Zé Azul Oh, caralho, deixa-me... Oh, Zé Vem comigo Oh, mano, está bem Mas eu já me tinha sentado duas vezes Estava bueda lento Eu não tenho uso, pá Mas eu estava lento, percebes? Eu estava lento E deixavas-me ir à frente Que eu estou a 28, pá Mas isto tem de ser tudo mais iniciativo Eu sei, eu sei, pute Mas eu não ia me matar, não Eu estou a 28, eu vou atrar ali sozinho Que eu mordo Caralhos, foda-me Jogo o Nectar Jogo meio Eu fico bem neste jogo Eu jogo bem então Siga Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Vai pro Senac, vai pro Senac Eu puxo pra ti Vocês nunca viram esta Smoked no M Ficou bem 3 3 Mais, mais Matei um Muitos Vans, muitos Vans Oeste foi dormir num sono. Há um forest. Há um foguete no forest, é. Epa, este gajo está acampado, meu. Epa, a sério, meu. Fred, olha quantas bolas que esparei. Forest de casa B. A bomba está na casa. Boa boa, forest. Boa boa. O que é isto? Está na casa de que a bomba, pá. Os gajos nem tentam contar a bomba, a sério, meu. Quem que era, quem que era. É o Gboy, olha lá o que é. O que é? O Gboy. Ai, o caralho. Ai, puta, puta. Que caralho este jogo, pá. Eu vou dar a cara a meio, mas também não está ninguém. Ah, meio, meio, meio. Under, under, under. Ah, não, não, não. Olha, viste na casa B. Bomba aqui, bomba aqui. Opa, f***. Ah, na casa, puxou, puxou. Está B, 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 B. Dentro do B, vocês têm bomba no meio. Oi. Cuidado, mano. Cuidado. Tu disseste-me dentro do B morri. É. O meu kit distraí-me com a cena dele a dizer viste um gajo no B, olhei para o minimap e estava lá. Mas o timing dele é tipo, caga nisso. Ele deve-me ter visto a passagem do B. Calma, calma, cuidado. O outro estava B está a 100, atenção. Eu estou a ver a casa B. Ele vem para o meu casa do B. Já o ouvi. Ele forçou como o caralho nesta ronda. Mas forçou como o caralho. Eles plantaram. Eu pensei que ele tivesse deck. O gajo estava de deagle. Eles não plantaram. Pois não. Cuidado a ele, cara. Ele não deve ter kevlar. Ele não deve ter kev para trazer deagle e flash. Calma. 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 Me distraí-me mesmo. Pensei que eles tivessem chegado a plantar. Como temos dizem gays. Mas eles não plantaram. Porque o gajo da bomba estava encampado lá no caralho de Foderm. E depois não conseguiu plantar. Calma. 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 Eu não tenho Deus, mano. Final não vou. Estou todo branco. Que breaks, caralho. Foda-se. Estás a queimar, estás a queimar. Seu cabrão. Vou deixar, vou deixar. Há capa na casa B. Parece ser só um gajo. Está gente ao pé do Conecter. Está gente aqui, Conecter. Estão Conecter 1. Matei, matei. Estás a casa B. Olha a rampa. Isto é 1-way. Mas por que eu estou a ouvir esses shots no B? What the fuck? Estou com um badmissão. Está um casa B. Casa B, não. Casa A. Está Conecter 1. Está Conecter 1. Vou lhe fazer o meu Conecter. Opa. Vai, vai. Olha, e é o Speed. Estava indo na frente. Estava indo na frente. Deu-te com o tirante e abusou de ti. Vou voltar para o B. Opa, sabia meu? Onde onde onde? E aqui já guarda-me assim. Ok, esquece lá. Estão todos a ver o meio, pá. Estou para o B, caralho. Um Conecter e um Rampa. Um Conecter e um Rampa. O da Rampa está a usar. Estes Tetris, Tetris. Acerta esse tiro. Onde é que tu foste? O que é inventário? Oh, 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 oh. Wtf. Por favor, é minha. Claro que a culpa neste round é, puto. Wtf, mano. Mata a Pantano B. Estava atrás de ti. Estava atrás de ti. Eu já tinha bomba. Ai, ai, ai. O que é gás? Estava dizendo que estão um gás no meio. Estava dizendo que estão um gás no meio. Estava olhando para a casa do A. Qual a casa do A se temos três gás no A, pá. Foda-se, não. Você não tem noção, pá. Não, nós é que... Estou a culpa em mim é quando vocês estão todos no meio da parte. Olha só uma cara no meio. Eu lutei para o B. Mas eu tinha que viver, puto. Eu sou o gás do B. Hum, um casa B. Arley, tu és A. Não tem ninguém no meio. Olha só, tu és A Arley, sou um burro da puta puta. Estás burro aqui. Estás, estás. Eu dou T.T.K. Porque aqui dá para te combar, seu filha da puta gordo do caralho. Estou sozinho no A. Então um B, um B. Ela não sabe utilizar lá. Vai puxar, vai puxar. Estás aqui? Está o teu... Está o teu... Está o teu... Rá, 2,3,3 aqui. Vou, cara. Esse que eu pensei para se arrastar nas paredes, está ele pronto. Buma, bomba estava no B. É, são suas caras. Ainda estão. Está aqui não? Estava os dois aqui, parados. Outra malacarrinha. Porra, são sempre os dois. Estão lá encunados dentro, calma. Estou a 15. Estão a recuar os dois. Mas foi eu. Foram para um Anger. Rota, Zorda. Estão aqui. Estão a 15. São um dois, são dois. Tem a moça. Isso, espera. Isto não é para mim. Não saem dar as armas. Não é para isso. Não é para mim. O que é que vamos acabar com isso? Vou te smocar a casa do Arlac. O que é a casa? Arlac. Não vi nada para o lado do B, mas acho que é bom. Nada, Ander. Não, top, eu vou para frente. Rampa de Eagle. Rampa, rampa, muito rampa. Vou te smocar a casa. Vou te smocar a casa. Conta o sniper para casa, aponta, aponta. Ah, isso nem um olho aí. Rampa, ok, só um. Está um casa, está um casa, já o vi. Vou pra rampa. Smocaram. Estou a ver a casa na mesma. Um rampa. Não sei o nada. Rampa também não. Não. Estão a terrasinha na parede, já estou a ver ali. Foda-se. Ainda não aprenderam. Pessoal, olha aí. Estão a casa, seu casa? Foda-se, sai casa de mata-me, meu. Foda-se. Por que eu estou a ouvir gajos a morrer, putz? Foda-se. Eu estou a ouvir gajos a morrer aqui, putz. E o meu som está fodido. Eu estou a ouvir gajos a morrer aqui. Ah, então eu estou a confiar que tu estás a... Foda-se. Foda-se. Estou a disparar para... Estão gajos a sair de casa com o sniper lá, mas... Que cena mais incrível? Vocês não viram? Eu estou a ouvir gajos a morrer aqui. Não vou partir a grade, mas devia até partir. Foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se. Não tem danada, mate. Não, a antes você não vai. Foda-se. A dêner. Foda-se. Foda-se, foda-se. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Faz a beija, na frente Tá tudo aqui, tá tudo aqui acampado Ah, mas tá aqui Um duende diz Boa, boa É Tá outro? Caga nisso, rapaz, sério Tá ao pé do Conecto Dungle, 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 Dungle Passado kits Tá bom, tá bom Pois já, bom fake, meu Foda-se, foi a merda-se Um 3 a cagar na coisa, eu já sabia Tive que espreitar se era fake ou não Bem, mais um Dungle Superbop Bom jogo Chantado, preciso falar contigo no fim da stream